Vem Jack, to no meio dos caras aqui velho Calma, tem que se prender que ta o cara Tava falando comigo, sinal que ele nem viu Achou? Vem, corre, corre, corre Dois caras Se tivesse uma cara ficava ali dentro esperando Eles entraram no acampamento já? Deu pra ver? Sim, faz tema As costas ai também Sim, to olhando aqui As ultimas aqui já Vou atirar Pera ai, pera ai Tá nas ultimas barraca? É, bem na ponta aqui Calma, calma, calma Senão vai ver Cadê ele? Lá pro meio Lá pro meio Pra cima Cuidado Nossa, o zumbi ta vindo, cara Sério? Se livra dele Com a silenciada Rápido Vai Diga se ele tava com a arma? Quê? Ele tava com a arma? Que arma? Não vi Samoy ta meio que atrapalha um pouco Olha lá na frente, ta no meio Ta no meio Ta lá no meio Sim Ta no meio das barracas correndo Correu pra lá e correu pra cá Pra direita Ta entrando nas barracas e saindo Ta indo lá pra cima agora Tô vindo aqui pra cima também O muro É dois, ta indo lá Vou correr atrás Tô vindo Tô vindo Onde? Ele ta falando com você? Sim Cadê? Ta ai pra cima Ta ai pra cima Ta ai pra cima Tô vindo 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 comigo, sinal que ele nem viu. Achou? Vem, corre, corre, corre. Tem mal em cima. Acho que ele tá ali no Paguari. Tô atirando no cara, velho. Pelo teu fono, porque no jogo não escutei nada. Vem, velho. Tô correndo atrás do cara, tô atirando no cara. Tô chamando ele aí pro fundo. Tô chamando ele aí pro fundo aí. Tô indo pro fundo. O amigo, tá me distraindo pro amigo dele. Tá me distraindo. Vai. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem que ele tá atrás de mim. Toma, peguei. Boa. Vem, ele tá vindo pra mim. Corre, corre. Nossa, ele acertou. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Corre, 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 corre. Tô saindo aí pro muro. Tô saindo pro muro aí. Tô saindo, tô saindo. Tô na frente. Aqui, atrás de você, velho. Vai. Cadê ele? Tá aqui do teu lado. Nossa, tá me acertando. Aí, acertei ele. Vai mover. Vem, velho. Tô sangrando. Bate nele no machado. Acertei ele. Acertei ele. Mano, eu tô basicamente estando pra você. Vai, vai. Cadê o cara? Tá atrás de mim. Cadê, velho? Caiu, velho. Aqui, ó. Morreu. Dá um tiro nele. Me atrapalhei tudo aqui, velho. Saiu minha... Pegou minha água, velho. Em vez de... É bônus. Nossa. Nossa. Usar bônus. Usar. Não, não, não. Não, não, não. Sai, sai que eu vou usar. Sai, sai, sai que eu vou usar. Ah, morreu. Nossa. E aí, galera. Conseguimos aqui matar os carinhas. Muito engraçado, velho. Velho, essa doze é muito ruim, velho. Tava com um baita marretão. Granada. Tem raio de bode. Não tinha nada? Não, tá tudo reinado. Vamos sair daqui que eu tô sem munição, velho. Vamos. Vamos acertar. O cara tá na plaga. Bye. Bye. Vamos cair fora agora. Olha aí, galera. Uma treta aqui, meio que engraçada, Myfield. Essa doze é muito ruim, cara. É... Cadê você, velho? Tá onde? Tá pra onde? Tá pra onde? Beleza. Meio que foi engraçado ali essa treta aí, mas tá de boa. Valeu. Espero que tenham gostado aí. Eu finalizar o vídeo aqui. É... A gente tá no servidor Desicolonio S1, tá? É um servidor privado. Falou, até o próximo vídeo. É um servidor Desicolonio S1, tá? 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 É um servidor Desicolonio S1, tá?